Amigos e amigas de Taubinha, aqui é o deputado federal Zé Silva. Manifesto o meu apoio e peço o seu voto para a vereadora Galsevera 77890. A Gal já trabalhou como professora em alta escola e tem um delivery. Portanto, vai utilizar a sua experiência de empreendedora e também de educadora para fazer uma grande transformação como vereadora. No dia 15 de novembro, peço o seu voto para a vereadora Galsevera 77890. Peço o voto para o prefeito Abraão, vice-sano dentista 77. Vamos juntos!